Não, eu vi um, eu lembro, acho que foi o teu primeiro vídeo do Cyberbug. Tu tá jogando, tipo, horas, aí tem umas psicodelias ali na tela, e tu fala, ah, isso aí é sistema do cara que tá, né, dando tilt, aí tu foi ver, era o... É, era o jogo que tá bugado, porque isso acontece direto no jogo, tá ligado? E aí, moleque, sem sacanagem, eu devia estar jogando umas duas horas achando que aquilo ali era do jogo mesmo, mas não era o bug. Ah, eu vi. Era um efeito muito zoado na tela, né? Loucura, loucura. Eu tava vendo ali, tava achando que era da tela mesmo, tipo, tá dando um bug ali no sistema do cara, sei lá, alguma porra.